Olá, eu sou a Priscila Daledoni e eu vim falar hoje sobre o último livro que eu li, que é esse aqui, Por Trás de Seus Olhos. A Sarah Pimbalalala, não sei pronunciar o sobrenome dela, a Sarah, a Sarah, ela traz uma entranha gigantesca nesse livro, meu Deus do céu. Sabe quando você vê a personagem e você fala assim, para, para, por favor, não se mete mais em encrenca, você só tá se metendo em encrenca. É esse o caso, eu não sei se vocês chegaram a assistir a série, a série é bem diferente do livro. Então, as personagens são diferentes, tanto na aparência, quanto na forma de ser, assim. Eu achei, por exemplo, o David, o David é o marido, o David na série muito louco, muito conflituado, e no livro eu achava ele uma pessoa mais de boa. Então, na verdade, a gente vai ter aqui um triângulo amoroso, a gente vai falar da Louise, do David e da Adele. A Louise, uma mulher divorciada com um filho de seis anos, vai um dia a um bar para encontrar uma amiga, e essa amiga dá o bolo nela. Ela tá lá no bar sozinha e resolve, então, ir embora. Quando ela vai embora, quem ela encontra? O bonitão do David. E eles trocam uma ideia, conversam, ele é muita gente boa, a conversa flui. E ela fica assim, meu Deus, encontrei um cara legal. Jura? Isso é possível? E eles estão na amizade mesmo, mas começa a rolar aquele clima, até que em um momento, rola um beijo. Mas é só isso, ele começa a ficar meio aflito, assim, tipo, sou o Fiuk e a Thaís me beijou. E ele vai embora, mas ela fica com ele na cabeça, assim, que história legal, eles poderiam viver juntos. Que legal foi encontrar um cara assim. Mas, no dia seguinte, ela vai trabalhar, ela é secretária de um consultório psiquiátrico, e chega um novo psiquiatra pra trabalhar lá, meus amigos. Quem é este psiquiatra? Ah, é o David! Mas é claro que é o David! E ele aparece lá, lindo, maravilhoso, com sua esposa. Linda, maravilhosa, uma deusa grega. E ela fala, dancei, né? Ela se esconde no banheiro, fica desesperada. E vai ser demitida, só pode. E aí, no outro dia, ela acaba conversando com o David. Ela é uma personagem bem legal, eu gostei muito dela, porque ela é muito espontânea. Então, ela vai lá, ela tá com medo, mas ela vai e fala. E fala demais, fala mais do que ela deveria, mas é isso que dá um toque legal nela, que dá vontade de ser amiga mesmo da Louise. E ele pede desculpa, ele diz que isso não costuma acontecer com ele, que ele não é desses. É esse papo que alguns homens dizem por aí. E ok, eles resolvem. Ela fala, não, tudo bem, olha, eu nem lembro, nada aconteceu. E acaba ficando nessa, de nada aconteceu. E ela vai levar um dia o filho pra escola. Quando ela tá voltando, ela, tchac, se esbarra com uma moça, que é quem, meus amigos? É a Del, que é a esposa do David. E a Del se mostra uma pessoa super querida, fofa, legal, gente, boa, melhor amiga. Convida a Louise pra tomar um café. A Louise vai. E a Del, tadinha, ela é super legal, mas ela é super solitária, não tem amigos. E a Louise acaba entrando, assim, numa amizade que vai se tornando cada vez mais intensa com a Del. Só que, ao mesmo tempo, ela está apaixonada pelo David. E o David se mostra apaixonado pela Louise também. E ela começa a ter um caso com o David. Só que o David não sabe que ela é amiga da Del. E, ao mesmo tempo, a Del não sabe, lógico, ou não, que ela tem um caso com o David. E ela vai entrando nessa rede de problemas graves e sérios. E a gente fica... Meu Deus do céu! O que você vai fazer da sua vida, mulher? É muito complicado. O livro tem o poder de gerar uma empatia muito grande da gente com a Louise. A gente se sente mesmo dentro desse dilema. E aí vocês vão ter que ler pra saber mais coisa. O que eu digo pra vocês é o seguinte. É uma história muito atrativa. É daqueles livros que a gente fica... Só mais uma página. Só mais um capítulo. Vai. E aí vai dormir às quatro da manhã. Uma coisa meio assim. E ele tem um quê? Eu não vou entrar nos pormenores. Que senão vai perder a graça da leitura. Mas ele tem um quê um pouco sobrenatural. Que me incomoda. Eu não gosto muito disso. Eu gosto quando a história é feita a partir da realidade nua e crua. Mas eu não acho que estrague a história, não. Mas ele vai entrar por um viés mais assim, místico, sobrenatural. E ele vai acabar ditando o tom dessa conversa que o livro traz pra gente. E é um final inesperado, sim. Não é chocante. Mas ele é tão maluco que a gente fica... Deus. O que você está fazendo comigo? Eu mereço? E aí você acaba o livro. Eu acabei o livro. A minha reação foi tipo... Não. Ok. Aconteceu. Agora eu já digeri. Já sou uma pessoa melhor. E eu acho que poderia ser melhor. Poderia. Achei que deu uma viajada além da conta. Pra uma pessoa como eu que não gosta desse tipo de viagem. Mas talvez você goste. Se você gostar, você vai adorar esse livro. Se você for que nem eu e não gostar muito, você vai gostar desse livro. Leia. E venha aqui me contar o que você achou. Depois assista a série também. E venha se rebelar junto comigo. De não era assim no livro. Porque o leitor de raiz aqui é daqueles que vai passar a série inteira. Não era assim. Você fez errado. Nossa. Nada a ver. Nossa. Destorceu tudo. Pelo amor de Deus. E sim. A série vai fazer isso com a gente. Leia. E me conte. Um beijo e até a próxima leitura.